Outra história que eu vi também é você contando que trabalhou no Café Fotô, porque hoje em dia só tem uma coisa que lembra o Café Fotô para as pessoas. É bom falar isso, é interessante. E é bem diferente a época em que você trabalhou lá. Então... Eu era jovem, né? Na verdade, era assim. Então, vamos falar sério, porque eu era muito ingênuo, na verdade. Cá entre nós já era o que é o Café Fotô que as pessoas vindo, mas era uma coisa muito exclusiva e eu não entendia aquilo. Eu fazia teatro, estava com o Cacá Rosé, e eu tinha uns dias que eu conseguia cantar nesse café, que era na rua Manuel Guedes, no Itaim. E era uma casa chiquérrima, assim. E tinha uma amiga que me apresentou para o fotógrafo Luiz Trípoli, grande nome da fotografia brasileira. E ele tinha esse café que era um lugar muito chique, muito exclusivo, e só entrava quem tinha chaves, sabe? Você tinha que ser meio sócio daquilo. E ele queria ópera, ele queria jazz, assim. E queria fazer meio Cotton Club, entendeu? Aquela coisa assim. E eu cantava com peruca do século XVIII, com maquiagem, com roupas de nananá. E via que tinha umas meninas lindas lá, entendeu? Aí eu achava... E assim, você cantava às vezes por uma mesa e ganhava bem, entendeu? Era um dinheiro que me salvava dois meses, assim, por uma noite. Era muito dinheiro. Só que agora eu fui fazer o programa Mulheres, com a... Regina. Regina Valpato. Aí a Regina me falou... Quando acabou o programa, ela chegou pra mim e falou assim Sabia que eu tenho uma experiência com você? Uma vez, falou que foi. E ela não me proibiu de falar isso, então eu vou falar. Não é uma coisa que ela... Ela falou assim, eu era modelo numa agência e a gente foi convidada pra ir num café fotô, na época. A gente não sabia o que era. E quando eu entrei, quando esse café fotô, a gente ficou lá. E de repente você entra e canta. Entra uma pessoa cantando com uma peruca, com uma coisa, no século XVIII. E era você. E ela falou, e eu quando vi aquele lugar, eu falei, eu vou embora daqui. Porque isso eu achei que... Eu não tô entendendo o que tava acontecendo. E ela entendeu rapidamente o que tava acontecendo e foi embora. Mas a única coisa que eu lembro era você cantando lá, né? E eu fui embora, não sei o quê, desesperada. Então já era, entendeu? Na verdade. Então eu não reparava que era isso. Porque eu tinha amigas que dançavam. Amigas bailarinas clássicas que eram realmente bailarinas clássicas. Elas não eram prostitutas. Eu cantaria no puteiro, gente. Não tem problema nenhum com o puteiro. Se te contassem, você estaria lá também. Eu estaria lá. Porque alguém tem que entreter esse povo. Se esse pessoal não tá dando conta, dá pra mim que eu resolvo, né? Mas eu não sabia. E eu falei assim, até se me convidasse pra cantar nesse novo, eu cantaria em um show lá. Não tem problema nenhum. Porque é uma profissão que é feita por pessoas que têm essa habilidade. Não é a minha. Nem poderia ser. Agora, é maravilhoso. Eu tenho no meu currículo com maior orgulho. Eu cantei no Café Foto, entendeu? Amarilha Pera foi me assistir. No Café Foto? É. Então também tinha isso. O Zé Maurício Maclean, que é o criador do prêmio da música brasileira, que na época era o prêmio Sharp. Ele tava lá. Ele foi me assistir lá várias vezes. E iam essas celebridades, assim, assistir a gente. O Piazzolla, Astor Piazzolla, o grande compositor argentino, estava lá um dia. E o Zé Maurício Maclean me viu cantar lá. E ele falou assim, ó, eu vou dar uma festa pro Tom Jobim, na minha casa, e gostaria que você cantasse. Falei, gente, essas gigas, esses trabalhos jovens que apareciam assim. Shopping, né? Tipo assim, aí fui eu cantar na casa do Zé Maurício. Entrei pela cozinha, saí pela cozinha, mas eu fui. E cantei pro Tom Jobim. E ele falou assim, Edson, até hoje ele fala... Eu fui ver um show que ele apresenta, né? O Por Acaso, é um projeto dele chamado Por Acaso, com a Cida Moreira cantando. E ele falou assim, foi a primeira vez que eu vi o Tom Jobim chorar. Foi quando você cantou. E eu não lembrava disso, né? Ele me lembrou se foi o Tom Jobim chorou vindo você cantar na minha casa. E o Zé até hoje fala assim, ah, você cantou na minha casa, não sei o quê. Por causa do Café Fotô. Pô, que doido. Ele não vai falar com você? Não. Porque eu não era o nome, né? Eu era o menino que cantava lá no Café Fotô. Entendeu? E eu era a atração que ele queria mostrar pras pessoas, né? Ele foi muito generoso da parte do Zé Maurício, porque ele falou assim, esse menino tem... As pessoas precisam ouvir. O Zé me deu uma chance maravilhosa. Mas minha vida não mudou a partir daqui, né? Abrei muito depois, mas foi uma honra pra mim cantar pro Tom Jobim. E depois... Ainda mais fazer ele chorar, né? É. Porque esse cara ouviu todo mundo, né? E eu nunca tive contato com o Tom Jobim depois disso, né? Mas é, menino. A gente começa a basculhar, né? Nem lembrava, né? Mas pra sobreviver. Que Café Fotô, tô no Jobim o negócio. E aí